Hoje eu vou responder uma dúvida comum de muitos inscritos aí, a dúvida da Cláudia Soares aqui de BH. Tem um pé de maracujá que dá flor, mas não dá fruto. Existe algum produto para passar na planta? Olha Cláudia, você pode ficar tranquila que não precisa passar produto nenhum. Eu, pessoal, acho a flor do maracujá uma das flores mais lindas que existem. O que pode estar acontecendo com a sua planta é que não tenha outra planta de maracujá próxima dela. Isso é um problema, pois o maracujazeiro é uma planta tipicamente autoincompatível. Mas o que significa isso? Se houver polinização usando as flores da mesma planta, ela não vai ter produção de frutos. Portanto, tem que ser uma planta polinizando a outra planta. Chamamos isso de polinização cruzada. A polinização é realizada pela abelha mamangava. Ela é grandona, tamanho ideal para se encaixar na flor do maracujá e fazer o leve trás do pólen nas costas dela. A mamangava é o único inseto capaz de ajudar o maracujá a ter frutos. Se não tiver a abelha mamangava no local, o que eu vou fazer então? Então, você pode fazer a polinização manual. Atenção, a flor do maracujá se abre ao meio-dia e se fecha ao pôr do sol. Se a mesma não for polinizada, ela vai fechar e vai murchar. Por isso, durante esse curto tempo de vida, a flor deve ser polinizada para garantir assim a produção do fruto. Quanto melhor for a qualidade da polinização, melhor vai ser a qualidade do fruto do maracujá. Mesmo a flor do maracujá sendo hermafrodita, isso é, possui tanto a estrutura da parte masculina quanto a estrutura da parte feminina na mesma flor, possui linhas anteras sendo o órgão masculino, o estigma, o órgão feminino, e na parte inferior, o ovário, que também é chamado de pré-fruto, a polinização manual é comumente chamada, pessoal, de fazer flor. Ela é extremamente utilizada no cultivo comercial, devido aí à carência das abelhas mamangava. Como é que você faz a polinização? Faça o dedo abaixo das anteras, aí o pólen vai grudar na mão, é só esfregar no estigma da outra planta. Repetindo, o pólen das anteras da flor da planta A deverá ser passado nas estigmas da flor da planta B. Se isso for feito, você terá uma ótima produção de maracujá. Não adianta ter uma planta só, tem que ter pelo menos duas plantas para garantir a polinização. Lembrando que se o pé de maracujá não estiver produzindo flores aí, você tem que consultar a regra da sua planta. O maracujá gosta muito de água, mas você não deve deixar o solo dele encharcado. Além disso, você tem que dar um reforço na adubação com adupos ricos em fósforo e potássio. E o local onde você coloca a sua planta tem que ser um local mais amplo, que tenha incidência de luz solar, para ela poder se desenvolver e espaço ciente para você poder cultivar duas plantas diferentes, ok? Para você, assim, conseguir fazer a polinização. Quer deixar uma dúvida que, de repente, pode gerar um vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa? Deixe nos comentários aí para mim, pois é um prazer poder ajudar vocês. Se você já gostou desse vídeo, deixa o like para mim, pois você ajuda bastante o meu trabalho. E se você conhece alguém que quer saber também mais a respeito do cultivo do maracujá, não se esqueça de compartilhar. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Aqui no final, eu vou deixar mais uma dica aqui para vocês. Então, aquele abração aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!